Este é um gerador de corrente alternada que acende o LED na frequência em que os polos norte e sul do ímã se aproximam do núcleo da bobina. E aqui um eletroímã que também funciona à base de indutância e gera um campo magnético. Quando a corrente é interrompida, o eletroímã não funciona. E aqui um eletroímã.